Ao longo do CHO Cardoso, como foi o plantão da gente para a gente quatro horas? O plantão foi relativamente normal. Teve uma ocorrência de maior burro que foi o furto de uma motocicleta, uma POP100, na rua Nicolauaquim por volta das 0h50 horas. O pessoal fez uma busca lá, o pessoal da moto, da viatura, mas não conseguiu localizar. E o furto é uma residência. O senhor chegou, o senhor Hilton de Sousa Freitas, lá na Major Carlinhos do Catumbi, chegou às 9h45 da noite em casa e percebeu que tinha sido arrombado, e arrombado de lá um aparelho DVD, um videogame, um celular e algumas moedas no seu cofre. Tem dados dessa moto que foi arrombada, placa, por exemplo? A moto é uma POP100 vermelha, placa, ODV 3640, chassi 9C2HB021-0CR425909, de Gustavo Cavalcante Noleto. E a novidade é que começa amanhã, em Teresina, o curso de orientação oficial, que você está passando a fracantada. Eu queria que você falasse pouco sobre isso. Exatamente. Vai começar a aula do Algorai amanhã e vai ser semipresencial. Só vamos ter o intervalo de três dias entre os encontros. Vai ser quase um semio intensivo. Começa dia 21 de abril e está previsto para terminar dia 25 de junho desse ano ainda. Ao término desse curso, o subtenente está apto a ser o segundo tenente da PM. Estaremos aptos a ser promovidos a segundo tenente. Nós, 88 subtenentes fazendo esse curso. Ok, então parabéns, sucesso. Obrigado.